As atividades estão acontecendo são gratuitas E ali dentro da igreja também, o pessoal da igreja está vendendo água, coxinha, riqueza Enfim, se alguém precisar, isso é o único pago que a igreja está fazendo E a gente vai começar hoje, celebrando, como a gente está comemorando a Semana da Consciência Negra Que Deus assumiu os palmares, a gente vai fazer uma abertura desse evento bem especial Com o pessoal da capoeira Então eu vou chamar o pessoal da capoeira aqui para a gente iniciar nossas atividades O professor Kinkas está lá se preparando Os alunos dele que já estiverem aí, vamos se reunir aqui na frente do palco Para ter mais criançada que ainda não conhece as atividades de capoeira Vem participar também, os pais, quem estiver aqui, vamos nos reunir E a gente vai começar com a atividade de capoeira daqui a 5 minutinhos